A lei que permite que o condomínio proteste os inadimplentes completa 5 anos. Em um levantamento feito em São Paulo por uma administradora mostra que nos últimos 3 anos quase 30% dos condomínios recorreram a essa medida para cobrar as dívidas. Mas mesmo com um amparo legal, a maioria está conseguindo bons resultados com negociações. A negociação entre síndicos e devedores está ficando mais fácil. Uma pesquisa do Secov, o Sindicato da Habitação, mostra que os condomínios estão recorrendo menos à justiça para receberem dos inadimplentes. No primeiro semestre deste ano, o número de ações caiu 8% em relação ao ano passado. O vice-presidente do sindicato diz que a lei que autoriza a inscrição do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito, levou muitos inadimplentes a acertar o que deviam. O Secov não aconselha o protesto, o Secov aconselha o acordo. Mas em último caso, e ele sabendo que ele pode ser protestado, então realmente ele se preocupa mais e honra os compromissos que não fazem nada mais que obrigação perante os demais moradores do prédio. Segundo o Secov, se o imóvel for alugado e houver atraso no condomínio, o nome que vai para o SPC é o do proprietário e não de quem está morando de aluguel. O sindicato também recomenda que o condomínio avise por escrito no boleto que em caso de atraso vai acionar a lei. Criada há cinco anos, a lei também mudou a relação entre os moradores e os condomínios. Hoje, em vez de entrar na justiça, muitos síndicos preferem conversar com os devedores. Quando foi eleita síndica, Mônica descobriu que 30% dos apartamentos não estavam pagando em dia e por isso o condomínio não tinha nenhuma reserva. Ela fez uma assembleia, conseguiu aprovar as mudanças nas leis do condomínio para permitir que os devedores fossem protestados a partir de dois meses de atraso. E chamou os inadimplentes para conversar e fez acordos. A inadimplência reduziu muito, né? Hoje a gente tem menos de 2% de inadimplência, né? O prédio com isso conseguiu fazer um caixa. A gente conseguiu fazer novas reformas no edifício, que antes a gente não tinha como fazer essas reformas. E a gente conseguiu, enfim, dar vida ao condomínio. Até mais!